Fala pessoal, beleza? Você está no canal Céu, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos e a dúvida de hoje é da Simone. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que se você não é inscrito, você se inscreva no canal. É importante a sua assinatura no canal, vai fazer o canal crescer muito. Eu conto com vocês para poder me ajudar, tá bom? Se for interessante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe o seu like, que é extremamente importante. Bom, a Simone informa que ela possui um tablet, só que o seu bluetooth não está funcionando corretamente, tá? Ela pergunta o seguinte, como que eu faço para estar resolvendo esse problema? Então vamos lá, o Simone, né? Simone, eu estou com um tablet aqui, só para fazer para você o procedimento, tá? Esse tablet aqui é da minha filha. Então o que você vai fazer, Simone? Você está aqui na tela inicial do seu tablet, você vai vir em menu, tá? Menu, configurações, tá? Depois que você for em configurações, você vai em gerenciador. Você vai em gerenciador de arquivos, tá? Ou de aplicativos, eu não sei como é que vai estar aí no seu, tá? Depois que você vai vir em todos, tá? Vai vir na parte todos. E depois você vai procurar aqui, ó, bluetooth. Vamos procurar o bluetooth, bluetooth. Bluetooth. Vamos clicar no bluetooth. Depois que você acessar o bluetooth aqui, você vai em limpar dados. Vamos limpar dados. Vai te dar uma mensagem aqui. Você clica em ok. Pronto. É só isso, tá? Acredito eu que vai resolver o seu problema aí, tá bom? Então aí você dá uma olhadinha para ver se o seu bluetooth vai funcionar direitinho, tá? Se não funcionar, envia outro e-mail para mim, para que eu possa pesquisar uma outra solução para você também, tá bom? O vídeo foi esse aí. Espero ter tirado a sua dúvida. A dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.